Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, começa agora a segunda edição do Minuto Diário, com as principais notícias desta quinta-feira, 26 de dezembro, de Santa Maria e região. Escola passa por inspeção após morte de dois alunos com suspeita de infecção intestinal. Na manhã desta quinta-feira, a Vigilância Sanitária fez uma vistoria na Escola de Educação Infantil do SESI, no bairro Patronato, onde estudavam as crianças de 4 e 5 anos que morreram com sintomas de infecção intestinal. Até agora, segundo a Prefeitura, 128 pessoas buscaram atendimento médico na rede municipal com os mesmos sintomas. Caiu o número de mortes nas estradas federais do Estado no Natal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira o balanço da Operação Natal no Estado. No total, duas pessoas faleceram em acidentes durante a operação, que se estendeu de sexta-feira, no dia 20, até a madrugada desta quarta-feira. No mesmo período do ano passado, foram registrados nove óbitos nas BRs do Rio Grande do Sul. Casa de Jogos é fechada pela segunda vez em menos de um mês em Santa Maria. Uma casa de jogos foi interditada nesta tarde aqui na cidade. O caso aconteceu por volta das 16 horas na Avenida Presidente Vargas. O pedido da interdição, apreensão e lacre do bingo foi feito pela Justiça Federal com o apoio da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. E para ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram. E para acompanhar nossos vídeos, já sabe como faz, né? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Tchau! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu. Mandou baixar os preços e aumentar os prazos, tá? Te liga nas ofertas aí, xê. Pneu tornéu 175,65,14, 10x de 24,77. Pneu tornéu 185,65,14, 10x de 25,80. Pneu triângulo e 195,60,15, 10x de 28,60. Pneu triângulo e 185,65,15, 10x de 28,20. Gostou? E tem mais, xê. Toda a linha de pneus e serviços em 10x no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços levantais. Tá esperando o quê, xê? Te toca pra casa dos pneus. Mas que bárbaro, né? Na Avenida Dores, 847, do lado do Santuário, show o estado. Tchau, tchau. Tchau.